Os adolescentes infratores utilizavam uma corda como esta para pular o muro da unidade. No bairro Matadouro, eles pegavam as drogas e depois voltavam para o local. Após denúncias, os policiais militares localizaram dois pacotes com drogas que foram jogados em um terreno perto do Cazep de Itajaí. Um deles com 41 pedras de crack e o outro com 71 pedras. De acordo com a polícia militar, o entorpecente era comercializado dentro e fora da unidade. Dois adolescentes que seriam os responsáveis pela droga confessaram o tráfico e ainda apontaram outro menor como comandante do crime. Todos foram levados para a delegacia de polícia.